Agora a gente fala das demandas da comunidade. Uma moradora do centro reclama que o guarda-corpo da Praia das Castanheiras está balançando e precisa de reparo. Assunto para o repórter nos bairros. Repórter nos bairros de hoje, calçadão da Praia das Castanheiras. E a gente vai falar com a Magda, que vai representar o pessoal por aqui. E ela vai falar sobre o guarda-corpo. O que está acontecendo, Magda? Bem, o guarda-corpo está solto, já tem bastante tempo, a gente já denunciou. E ninguém toma providência. A gente sabe que esse guarda-corpo cerca boa parte da praia e é para segurança, né? É, é para segurança, mas está uma insegurança total aqui. As crianças encostam, ficam aqui. A gente tem que estar o tempo todo, como eu dou aula de frescobol aqui embaixo, o tempo todo eu fico avisando para o pessoal, não encosta não, mas eu virei e está uma fiscal da prefeitura. Está tudo balançando aqui. Está tudo solto, muito perigoso, precisando urgente de vir aqui e consertar esse guarda-corpo. A gente sabe, Magda, que muitos idosos se concentram aqui no centro e muita gente quer fazer uma foto e encosta ali, aí que está o perigo. Sim, a gente já viu pessoas encostando aqui e na hora que encosta, parece que vai cair. E toma o maior susto, então muito perigoso. Porque aqui é o local onde passam os turistas, que vão conhecer aqui a praia. Alta temporada está chegando. É, e todo dia tem visitante de Guarapari, todo dia tem turista. Fica o alerta e antes que aconteça mais acidentes, é o nosso quadro Repórter nos Bairros de hoje. A prefeitura de Guarapari disse que vai enviar uma equipe da Secretaria de Obras para verificar a situação. Inspiração.